Está preso no terceiro distrito na cidade de Nittimum um homem de nome Alain Roge, nome de artista, nome de jogador de futebol, nome de cientista, só que Alain Roge está preso, acusado de roubar. A população foi para cima de Alain Roge e aí ele pegou uma taca, mas foi uma taca, como a gente diz, na gíria policial. Inclusive, a cabeça de Alain está cortada, tem também algumas marcas pelo corpo. Alain, jura de pé juntos que nunca roubou ninguém. Mas Alain, por que a população foi para cima de ti? Confundiu com alguém? Foi, confundi com um robinho. Confundido com quem? Com um rapaz que eu ia passando. Parece contigo? Não, ele passa comigo não, nem conheço ele. Não dá para sair dessa vida ruim não, velho? Rapaz, eu estava trabalhando. Trabalhando? Quando tu foi preso, tu estava trabalhando? Não, eu estou dizendo... Tu estava bebendo? Mas eu estou dizendo, eu trabalho, quer dizer, eu não pego nada de ninguém não. Não pega nada de ninguém? Graças a Deus, não. A cabeça dele aí, como está a cabeça de Alain. Alain aí, foi para a população? Foi. Taca? Uhum. Aí tu pequenininho desse jeito aí, meu irmão, não aguenta muita porrada, né? É verdade. Hein? É. E aí tu está assim ainda com o cheiro daquela malvada, tu tomou alguma coisa? Eu estava bebendo. Desde quando? Desde de manhã. Eu fui pego de noite, sem nada a ver. Foi vítima do Alain, vem aqui conversar com o delegado Michel Sampaio, titular do terceiro DP na cidade de Timor, no estado do Maranhão. A prisão de Alain Rocha, nome de artista, nome de cientista, mas foi pego e foi roubando. Na lente? Graças a Deus, não. Então, na tela da TV Antena. Night.